O que é a jornada? Alguns dizem que o mais importante é o destino. Outros dizem que é a jornada. Pela janela posso ver as paisagens da minha vida. Levo comigo, minha família, memórias de minha infância. Levo meus amores. Não espero nada do mundo. Tudo é mudança, movimento, fluxo. As respostas emergiram das águas doces do Ganges. As respostas emergiram das águas do Ganges. Legenda Adriana Zanotto